Você aí, maguinho lixeira, acabou de dropar três lendários iguais e não sabe o que fazer com eles? Calma que seus problemas acabaram, logo depois do break. E aí galera, Radomance é na área, aquele que não é mago e nem lixeira e dessa vez eu tô aqui pra te dar a dica do que fazer com seus itens lendários que caíram repetidos durante o seu processo de leveling. Obviamente que você é um menino esperto, fez o leveling de acordo com as nossas dicas e já é inscrito no nosso canal, né? E agora que você já é inscrito no nosso canal, eu vou te explicar o que você precisa fazer efetivamente pra aproveitar aqueles itens lendários que você já tem e você não quer mais usar. É muito simples e é muito útil. Pra quem joga Diablo desde longa data, sabe que isso daí era algo que o Cubo de Canai fazia no Diablo 3. Pra quem tá chegando agora na série, fica tranquilo, eu vou te explicar como é que faz. Primeira coisa que você deve saber, você não deve desmontar os seus itens lendários, tá? Principalmente durante o seu processo de leveling. Usa esses lendários pra extrair o poder deles. Você vai precisar disso quando você for montar sua build lá no nível 60. O que você precisa? Em Esperia, você tem a Praça de Hacks e você vai nesse foguinho aqui, ó. Vem no foguinho, fala com as amina, transferência de essência. Aí o que acontece? Você vai ver esta tela aqui e vai falar, poxa, não tenho nada aqui. Por quê? Você tem que vir e procurar a categoria do seu. Aí você vai achar exatamente o item que você tem. E ele vai falar aqui, ó, extraível. Clicou? Vai pagar a taxa. Então, o que que você faz? Você vai nas amina, extrai o poder lendário. Esse poder lendário vai sempre ficar dentro do seu personagem. Ou seja, você pode colocar esse poderinho em qualquer outro lendário que você achar mais pra frente. Uma coisa que você tem que saber é o seguinte, o poder lendário só pode ir pra outro tipo de item lendário que seja da mesma categoria. Então, uma arma primária só pode ir pra arma primária, secundária pra secundária, peitoral pra peitoral e assim vai. Você não consegue herdar, infundir um poder lendário de categoria diferente. Então, isso daí é feito pra limitar um pouco a maneira que você vai montar sua build e pra não deixar a galera quebrar o jogo. Porque daria pra quebrar fácil, né? Outra coisa muito importante que você tem que ter ciência é, quando você infunde o seu item, quando você herda um poder lendário pro seu próximo, pro seu item que você tá equipado, você tá trocando até a aparência do item. Isso daí é de boa. Você vai trocar o seu poder lendário, mas você não vai trocar os atributos dele. Então, lá pro endgame, você quer o seguinte, achar um item lendário que seja tríplice, ou seja, aquele poder lendário que tem três status, com os status que você quer pra sua classe. E aí, você extrai o poder de outro item que vai fazer bom pra sua build e coloca lá. Quando você herda a essência lendária pra um outro item que você tá equipado, você vai substituir o poder lendário. Você não vai conseguir adicionar esse poder lendário como um bônus no seu equipamento. Lembre-se disso antes de fazer isso, porque pode ser que você sobrescreva um poder que você ainda não tem. Então, na hora de buscar o seu item lendário, fique muito atento em os atributos que ele tá te dando e se você já tem ou não aquele poder extraído. Agora, por que que eu vou falar pra você fazer isso? Gente, pra começo de conversa. Você mantém uma biblioteca de poderes pra poder usar no endgame. E ainda você tem uma maleabilidade pra ir trocando de builds ao longo do seu leveling. Sem ficar com aquela coisa de, ai, puta, mas eu vou trocar esse item lendário. Tá tão bom esse daqui? Fica tranquilo, você pode. Outra coisa que você pode fazer também, e eu recomendo muito, é ver este vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu garanto, agarante-o que você não vai se arrepender. Novamente, eu sou o Radomancer, obrigado pela presença e a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga.